Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo, e mano, vamos lá continuar com a nossa gameplay aqui de Spyro Reignited Trilogy, a gente vai entrar aqui na fase fábrica de fogos de artifício, é uma das fases aí do terceiro mundo, do Lago Noturno, aí do Spyro Ear of the Dragon, né, o terceiro game da série, galera, e a gente tá aí se encaminhando aí pra metade do game já, mano, se já não passamos, inclusive, tá? Vamos ver aqui um ponto de habilidade que tem nessa fase, é Encontre o Fortalecedor do Agente 9, beleza, e também temos 600 cristais e 6 ovos. Vamos começar aqui, galera, umas paradas doidas aqui, mano. É a Greta? É a Greta. Interessante, vamos lá, vamos ajudar. Vamos ajudar, mano. Caralho, o cara é um ninja, velho. O que é isso aqui, galera? Dá pra fazer alguma coisa com isso? Aparentemente, não. Beleza. É, inimigos infinitos aqui? Parece que é, né? Estranho. Estranho, cara. Estranho, cara. Eu tô achando isso aqui tudo meio confuso, mano. Você não tá ligado, não. Tá, mas daí com o foguetinho mata? O foguetinho mata ou não mata? Não acontece nada, mano. Isso tá muito esquisito, cara. Tá muito esquisito, gente. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Mais alguns cristais aqui. Vou pegar esse foguete aqui. Pega o foguetinho. Pra estourar as caixas de ferro, aço, sei lá eu o que que é. Aqui, galera, a gente tem um ovo, ó. Ah, sou burro! O Noodles. Pegamos o Noodles agora. Beleza. Beleza. Vou pegar esse aqui, galera, pra gente... Matar aquele ali em cima. Tá. Pois é, né, mano? Tomando um pau ali. Um pau! Tomando um pau, cara! Tomando um pau, cara! Bora, vai! Beleza! Tá ok. Parece que você vai ter que usar este canhão pra atravessar. É só subir nele. Já eu, eu só preciso liberar minha mente. Que isso? Que isso, mano? Ok, né? Então tá bom. Então tá bom. Bom... É isso aí, galera. É isso aí. É isso que vocês estão vendo. Ah, ali é o início da fase, ó. Tem uma caixa aqui, hein? Ó, tem um portal lá também. Beleza. Vamos aqui pela frente. Vamos pegar esse aqui. E agora sim. É isso aí. Não. Tem uma caixa aqui. Um nomás Fechou Pra lá não tem nada O que é isso aqui? Nada demais E aqui nada demais também Aqui a gente tem alguns portais Tem um portalzinho ali Vou lá pegar mais um foguete Pra destruir aquela parada ali de ferro Galera, se vocês puderem já ir deixando um gostei E compartilhar o vídeo, eu agradeço demais Vai ajudar bastante o crescimento do canal Assim eu vou trazer mais gameplays pra vocês Todo mundo sai ganhando Fechou Mais um Vamos entrar nesse portal aqui então, pessoal Vamos ver o que tá rolando aqui Acho que estou vendo um ovo atrás de você Mas está fora de alcance Vai ter que fazer o caminho mais longo E dar a volta nesses Rhinox pra pegá-lo De boa Atrás de mim Ali o ovo Isso é de boa, né, cara? Só queria saber como é que eu... Eu queria saber como é que eu derroto aqueles ali, mano Eu não tô entendendo ainda como é que eu derroto esses caras, velho Vou deixar eles ali por enquanto Beleza Beleza A gente já derrota aqueles dois Merda Errei, cara Eu errei, mano Cometi um vacilo Aqui, ó Agora esses dois fechou Agora sim vamos aqui pra cima Tome Fechou Fechou Beleza Mais um foguetinho aqui Algo mais, gente? Algo mais? Não, né? Sam Mais um ovo aí na fase Mais uma etapa concluída, galera Vamos só ver aqui A gente tá atualmente Com 350 Falta 250 cristais, então E quatro ovos Bastante coisa ainda, hein, mano? Bastante coisa Eu vou ir direto lá pra direita Isso aqui tem coisa aqui, né? Isso aqui, mano Dá pra quebrar? Não Vamos entrar aqui Vamos ver o que tá pegando aqui, mano O Rennell Beleza Eu acho todos os dragões de fogo Voadores Tem alguns cristais ali por baixo também, ó E aí E aí Se inscreva no canal. Caralho, mano. Que bizarro esse dragão aqui, véi. Uh! Caramba, mano! Só mais uma. Só mais uma. Nesse aqui, né? Aê! Um foi. Falta o outro. Agora com o sol é mais fácil. Bem mais fácil, hein? Vamos lá. Ai, só falta a cabeça! Finalmente! Que sacrifício! Conseguimos o Evan e uma conquista também, ó. Destruição de dragões gêmeos. Vamos ver o que se trata. Cabe que é de fogo de artifício? Derrote os dragões gêmeos. Chefão. Foi fácil, foi fácil. Foi fácil, foi fácil, foi fácil, cara. Agora a gente tem que pegar aí uns cristalzinhos que tem aí pela área. Vamos ver. A gente já tem um. Aqui mais um. Beleza. Mais alguns aqui. Vamos ver do outro lado. Foi aqui também. Foi aqui também. Vou descer aqui agora. Vou descer aqui agora. Agora, galera, vamos voltar. Faltam uns 186 cristais ainda e 3 ovos. Bastante coisa ainda, mano. Bastante coisa ainda, hein. Nossa, vou ter que subir tudo de novo? Nem brinca. Eu devia ter terminado a fase antes, eu acho, né? Tudo de novo, não! Fazer o quê? Aqui. Daí lança nós. Beleza. Parece que a feiticeira já usou os planos para construir seu próprio foguete. Temos que destruir ele. Só me siga. Como assim? Eita! É Kung Fu. Olha o o ovo. Ah, ali, pessoal. A gente vai precisar de um personagem novo. Não vamos conseguir terminar em 100% essa fase ainda. Olha aí o que aconteceu. Ólbita. Grady. Ganhamos um ovo ainda. Nice. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. É, galera. Aqui é o seguinte. Temos uns cristalzinhos aqui. Temos. Mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, cara. Porque a gente precisa aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Querido Spyro, ou sei lá o seu nome. Desista. Estou como macaco e não vou devolver. Com amor. Feiticeira. Fazer o quê, né, guys? Não tem como terminar em 100%. It's impossible. O que a gente pode fazer é descer lá e pegar um ovo que tinha ficado ali embaixo. Ou não ficou ovo nenhum aqui? Não ficou ovo nenhum. Você está condenado. Pra onde eu vou? Subo lá pra cima. É basicamente isso, então. É, galera. Vamos precisar aí ter o nosso novo personagem pra terminar em 100%. Não tem o que a gente fazer mais. Certo? Então vamos encerrar a fase? Assim que a gente liberar ele a gente já volta aqui pra terminar ela em 100%. Vamos encerrar. Galera, se eu ajudei de alguma forma se inscrevam no canal aí deixem um like deixem um comentário e nos vemos na próxima com mais jogo, mais vídeo. Valeu e até mais! Tchau!